A novidade foi a presença da torcida durante os treinos. Há mais de 15 dias, os trabalhos vinham sendo realizados com os portões fechados. Mas os alvinegros podem esperar mais novidades no presidente Vargas nos próximos dias. Se cogita que o clube vai contratar o meio atacante Fernandes, ex-campinense e que atualmente está no oeste de São Paulo. A diretoria não confirmou o boato.